Muito bem, cheguei em casa, achei o lixo revirado, no chão eu achei o guardanapo e eu havia jogado restos de picanha no lixo. E eu quero perguntar para as duas, vocês duas, quem que comeu a picanha? Quem não comeu a picanha, pode ir embora agora, quem que foi que comeu a picanha? Quem não comeu, pode ir embora. Ah, sua irmã te caguetou, muito linda com essa cara de culpada sua, foi você, Meg, que comeu a picanha do lixo? O que eu conto para sua mãe agora? O que eu conto para sua mãe? Sua mãe vai ficar uma arara com você, filha. E sua irmã foi embora. Te dedurou mesmo, hein? Papai vai te perdoar. Vai para a caminha, vai. Vai, Meg, vai para a caminha. Vai para a caminha. Hum, bobona.